Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui está a tabela da Mega Sena para o concurso 2.401. Tem pessoas que fez comentário que o meu desdobramento não está bom. Gente, não é que o meu desdobramento não está bom. É que eu fiz um pouco e deixei um pouco para vocês fazerem. E agora, a gente vai lá conferir, tá bom? Ó, aqui o desdobramento do concurso. Fiz ele vice-versa, tá bom? Aliás, aqui seria assim, 1 menos 0 é 1, 1 menos 4 é 3, 3 menos o 2 é 1. Então, e se tivesse, ficaria aqui. Aqui eu fiz como só fazendo jogadinha as dezenas d'á. Se você fazer daqui pra cá, tá aqui. E daqui pra cá, tá aqui. Tá bom, gente? Ó. Deixei aqui. Por que eu fiz isso aqui, gente? É porque as dezenas... Agora, quem tem a tabela de estudo, consegue tirar as dezenas daqui, ó. Você faz isso aqui, é que as dezenas pode dar, certo? Nem fiz isso aqui. Vamos lá ver no outro? Vocês vão ver como que é bom. Tá bom? Então, aqui tá a tabela. Aqui tá o meu zap. Gente, quem gosta de estudar tabela, me chama no zap aqui, ó. Pra gente estudar a tabela junto e pra gente jogar no bolão. Se vocês quiserem participar do bolão, é 100 reais a cota por mês. E... Aqui tá meu zap. Mas, gente, ó. Eu não quero gente que não gosta de estudar, não, tá? Eu quero gente que estude. Que dê palpite. Que ajuda. Tá bom? Não quero só investidor, não. Bora lá no outro. Se for só com investidor, sobra tudo pra mim. Vamos lá? A 09, a 21, a 25, a 26 não deu, a 36 e a 53, bem aqui no miolinho. Certo? Vocês sabem o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um código que eu deixo sempre lá pra vocês. Isso aqui era a soma. A soma, gente, olha, dava 25, a 21. Você jogava o 2 aqui, dava 53, certo? Qual outra que ela dava? Ó, 21, 53. Jogava aqui 26 e a 25. Dava 4 dezenas, gente. Só na soma. Então, a pessoa tem que dar uma estudadinha, né? Vê a soma lá. Eu não coloco lá à toa, não, gente. Eu coloco lá porque eu sei que ela funciona. Aí, aqui. Era 2.400, certo? Esse com esse. Jogava o 2 aqui. Daria ou a 46 ou a 26, certo? Aí, aqui, o pessoal tava reclamando que tem muito. Então, vamos, bora lá? A 53 era só pegar aqui, certo? Ó, 53. A 25 também era só pegar aqui. Eu até coloquei a 53 aqui, ó. Coloquei a 25 aqui, ó. Aí, aqui. Ia achar a 21 aqui? Não, porque esse com esse daria a 22. Ia achar a 36? Também não. Não daria a 36, não daria a 21. Então, esse aqui deu duas. Esse aqui daria o quê? Esse menos esse e esse com mais esse. Daria a 26, só a 26. Esse aqui, 51 com a 52. Daria o quê? Daria 53, né? Ó, porque 1 com mais 2. A 53, daria a 26. Daria a 36. Esse com esse, esse com esse. A 36. Qual a outra? A 21 era só pegar. A 25, era só pegar. Certo? Então, aqui deu a 53. Vocês achou muito isso aqui, né? Imagina se eu desdobrasse tudo. Então, pra quem faz ceninha, isso aqui é ótimo, viu, gente? Aí, você pega todas as possibilidades. Supõe, daqui até embaixo. Pra quem faz ceninha, isso aqui é ótimo, tá? Pra quem gosta de fazer aquele jogo lá à parte. Tem gente que chama aquele jogo de azar, mas... Eu sei que muitas pessoas, eu fazia isso aqui e passava tem vez pras pessoas, fazer ceninha. Aí, você ganha, supõe, 6 mil, 9 mil. Mas, ó, bate tudo. Cada um desses aqui, você pega e faz. Aí, você joga um jogo com cada um desses. Você tira 20 dezenas daqui, 20 dezenas daqui. Aqui, bateria 27 com 52. Bateria 25. Esse menos esse. Esse com esse, daria a 23, certo? Ah, deixa eu ver se bateria. Não bateria esse, não. 53 a 25. Porque esse menos esse. E esse menos esse. Daria 53. A 25 estaria aqui. Já estaria aqui, só pegar. Se você fizer assim, ó. Esse menos esse. Não, não é assim. É esse menos esse. 2. Também não dá. 7 menos 2. 5, também não dá. Só daria essa mesmo. Não bateria, não. O que batia tudo era esse aqui, ó. O 51 com o 52. Tá bom? Mas, sempre um deles bate, gente. Então, se você joga... Suponha aqueles que gostam de jogar 15 dezenas, 20 dezenas. Você tira daqui, você tira daqui e você tira daqui. Certo, gente? Tem que fazer isso. Não é que é muita dezena. A tabela de estudo, gente, ó. Olha como ela estava. Jogava o 2 no 4, era 36. Jogava o 4 no 2, daria 26. Jogava o 3 menos 1, daria 21. Certo? E a 53? Esse com esse, esse menos esse. Deu a 53. Então, esse aqui estava batata para pegar, né? Aqui. Eu coloquei que eu estava pensando a 16. Muita gente falava da 16. Esse com esse, daria 16. Esse menos esse, daria 10. É... 50... A 0, 9. Esse com esse, esse menos esse, daria 0, 9. Esse menos esse, e esse com esse, daria 36. Certo? Aí, a 25 já estava aqui. E se você jogasse aqui, também daria 25 ou a 52. Qual a outra? A 50 e 3. Era esse menos esse, ligaria aqui, ó. 53 ou a 35. Certo? Esse com esse, esse menos esse, daria 0, 9. Aí, você queria a 0, a 21. Esse menos esse. E jogava esse aqui, a 25. Ó, 25, 21, 26. 50. 50 e 3. Ó, 50 e 3. Então, aqui dava todas. Jogava aqui. A 0, 9 não dava. A 0, 9 estava aqui. Então, mas a cruzeta deu também a cena nela. Aqui estava a 21, a 25, a 0, 9. Aqui, ó. Arbisqueira danada. Logo no começo, a 21. A 0, 9. Lá no final, 0, 9. Certo? 35 ou 53. Não tinha como que vinha. Joguei a 33 também, em outro cartão. É... Aqui estava a 16, né? Que também batia lá em cima. Aí, a gente vai fazendo qual que bate. Mas, aqui bateu a 21. A 0, 9. A 25. Eu sabia dela que já batia tanto lá em cima. Aí, eu peguei. Coloquei ela... Aqui tinha que contar. A 25. No desdobramento... Aqui já estava a 21, a 25. E a 53. Não tinha como errar. Ó, 21 pulava, gente, ó. 21, 21. A 25. A 25. A 53 ou a 35. Certo? Aí, tem gente que pergunta... Esse jogo mais e menos. A 25 estava aqui. Ó. 25, 21. Jogava pra cá, 26. Jogava esse pra cá, 53. Certo? Ó, 53. 25. 21. Pra 0, 9. Tinha que ser esse com esse e esse menos esse. Aí, ficava 0, 9. 21, 25, 26. Aí, que é a 36. Tinha que ser esse com esse e esse com esse. Certo? Então, é isso, pessoal. A tabela é ótima de estudo. Ajuda demais a pessoa achar as dezenas, tá bom? Temos que estudar, sim. Temos que... A pessoa acha que esse da dezena aí é muito. Então, procura um outro método mais fácil, entendeu? Eu gosto muito do jogo mais e menos. Eu gosto muito da estrela. Eu gosto da cruzeta. Mas, o meu preferido é o jogo mais e menos e a estrela. Então, é isso, pessoal. Eu desejo a todos vocês boa sorte. Que Deus abençoe a todos vocês. Pede sempre orientação ao Criador do Universo. Leia a Palavra de Deus e medita. Hoje, eu vou deixar aqui pra vocês. Leia e medita, gente. Porque a Palavra de Deus, ela é a luz para os nossos pés. Leia o Salmo 91. Ó, 91 Salmos. A gente, sem Deus, nós não somos nada. Ele que é o Criador do Universo. Ele que tem o controle de tudo, de tudo. Eu posso fazer os cálculos, mas a Palavra final é a de Deus, tá bom, pessoal? E, pessoal, deixa seu like, por favor. Me ajuda, compartilha. Inscreve no canal, tá bom? Ajuda meu canal a crescer. Só vocês podem me ajudar. Eu sou grata a todos vocês. Desejo a todos vocês boa sorte. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo.